Graciele recebe a pior notícia da sua vida. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, diz que vai ser uma notícia que Léo Dias vai anunciar e que todos os sites vão falar. Vai ser assim, a maior bomba. Disse que isso vai acontecer com ela. Por quê? Diz que logo que ela tem que entender que filho não prende ninguém. Se prendesse, Zezé não teria largado Zilu com três filhos para ficar com Graciele. E quem falou tudo isso? Lene Sensitiva, que é a pessoa que mais acerta com todos os famosos. Disse que não há amor eterno, Graciele. Você se convença disso. E que Zezé, que já teve muitas traições, inclusive com você também, que você não vai ficar impune. Se prepare para o seu fim sem Zezé. Se prepare. Agora você é mãe e vai tomar conta de sua filha. E aí Zezé vai ficar solto e vai repetir a história que aconteceu com Zilu. Ele já começou, casou com você grávida. Já prometeu fidelidade. Do mesmo jeito que ele prometeu, as coisas estão se repetindo. Então, você se prepare. Diz que ele vai armar. Ele já está indo procurando sair sozinho. Já está indo para as academias. Você já está ficando assustada. Todo mundo viu o vídeo em que ele diz. Ela vai para onde? Vai para onde? Entendeu? Então, ele saindo. Ela sabe que ela não vai ter condições de estar largando o filho, a filha, para ir atrás de Zezé. E vai cair a sopa no mel. Então, e diz que vai ser uma coisa noticiada nos vários sites. E que amor eterno, esse amor da vida dela, inclusive a própria filha já disse. Que ele, fidelidade, é uma coisa que não existe na vida dele. Deixe aí o seu comentário. Que ele, fidelidade, é uma coisa que não existe na vida dele.